Olha aqui, ó, depressão é o mal do século. Em casos, aumentam no Brasil, esses casos. Você já passou, assim, por alguma depressão, uma deprimida? Já, e não sei exatamente o porquê, nem o motivo, mas foi a minha filha, que estudou psiquiatria, que começou a perceber que eu estava quietinha em casa, não queria sair, um intervalo entre alguns trabalhos, e falando pouco, e aí ela disse, mãe, você não está legal. Eu disse, não, estou ótima, estou ótima. Mas passei, sim. E a gente não percebe, não percebe. Eu tive, junto com a depressão, uma coisa chamada, que é outra coisa que eu faço sempre alerta, principalmente nós que temos mais idade, não tomem remédio sem uma orientação médica, porque eu tomava contra labirintite um remédio que deslanchou em mim a síndrome parkinsoniana. Porque quando eu fui ao médico para tratar, que ela achou que eu estava mal, a médica neurologista descobriu que eu estava com síndrome parkinsoniana medicamentosa. Se eu tivesse que ter Parkinson, ela desenvolveria. Mas como foi provocada por um remédio, um remédio que eu não parei de tomar porque eu tinha medo de ter labirintite, que você pode ficar tonta. Uma vez eu caí no estúdio, eu tinha medo de ter e passar vergonha. Aí eu não parei de tomar. E a médica virou e falou assim, foi isso que detonou. Meu Deus do céu. Tanto que saiu tudo. E como que você saiu dessa depressão quando sua filha percebeu? Você falou que estava muito quietinha, estava mais moadinha. Como que foi receber a notícia que você está com depressão? Você receber. Como que foi para você? Essa novela que a gente acabou de falar, Caminho das Índias, que é uma novela de muito sucesso, se você notar, as pessoas que entendem, elas vão notar no começo da novela eu estava saindo da depressão. Então tem algumas cenas minhas em que eu estou muito lenta, e eu estou muito, assim, aérea. Eu estava meio no botão automático, sabe? Eu estava começando a sair. E eu acho que foi o trabalho também que me ajudou. Olha, o trabalho que ajudou. Porque o trabalho e a minha querida colega Juliana Paz e todos os colegas outros que começaram a me dar apoio e eu voltei a ser a criança palhaça que eu sou em estúdio, de brincar de tudo. Mas no começo, eu mesmo assistindo, eu vejo, nossa, como eu estava assim, sem expressão, estava meio apática, falando texto, não sei o quê. Não era a energia que eu normalmente tenho. Não era a energia que eu normalmente tenho.